O presidente Michel Temer já está na Argentina, onde assume a presidência do Mercosul. Antes da viagem, Temer definiu o nome do novo ministro da Cultura. Sérgio Saleitão é diretor da Agência Nacional de Cinema e foi chefe de gabinete na gestão de Gilberto Gil na Cultura. Ele assume o ministério na próxima semana. A escolha do presidente Michel Temer surpreendeu os aliados, que esperavam uma indicação política. Também nesta quinta, o presidente Temer recebeu representantes de quatro centrais, que articulam a criação, por medida provisória, de uma nova contribuição para substituir a contribuição sindical, extinta com a reforma trabalhista. No momento em que o trabalhador, junto com o seu sindicato, ele decide a pauta que vai negociar com os representantes patronais, nessa Assembleia também se decida o valor da contribuição de negociação coletiva. Todos, então, contribuiriam com o financiamento da sua entidade sindical. Em uma das várias cerimônias de que participou antes de viajar para Mendoza, na Argentina, para a reunião de cúpula do Mercosul, Michel Temer defendeu a eficiência do governo na administração do orçamento público. As pessoas dizem, naturalmente, os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc, não vai fazer nada. Interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. Desde o primeiro dia, nós temos promovido exatamente eficiência no governo. Demos também transparência à situação das contas públicas e estamos tratando com seriedade o dinheiro do pagador de impostos.